Olá, sejam bem-vindos ao Entre Pontos, um programa para quem busca uma análise mais aprofundada do cenário político-econômico dos setores do comércio e serviços no país. No programa de hoje, vamos falar sobre a história da Constituição de 1988, que completou 35 anos e esse ano vai completar 36 anos. O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, José Roberto Tadros, vai aqui conversar com o nosso ilustre convidado, que foi o relator da Carta Magna de 88, senador da República, foi ministro da Justiça, além de deputado federal, caçado pelo AI-5 em 1968. Estou falando de Bernardo Cabral. É um prazer poder contar com a participação do senhor, presidente da Adres e do senhor Bernardo Cabral, nosso ilustre convidado. Senador, eu queria começar pedindo para o senhor contar com o relator geral, o senhor desempenhou um papel central para a discussão e até para a redação do texto final da Constituição. É um prazer, Luciana, de estar aqui na presença do nosso presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é advogado, foi professor, de modo que hoje realmente é um dia especial para se falar sobre a Constituição. Mas foram os principais desafios desse processo histórico, né? No lugar que o país estava saindo, de uma instabilidade emocional para uma reordenação constitucional. Aí você me perguntou, mas então foi fácil? Eu disse, não, não foi fácil. Todas as demais Assembleias Nacional Constitucionais, todas, sem exceção, tiveram um resumo, um esboço. Desta vez, o Tancredo havia criado uma comissão importantíssima presidida pelo professor Alfonso Arino, e essa comissão de notálogos fez o projeto, o tal esboço que era necessário. Só que, ao cabo e ao fim do projeto, toda a comissão sugeriu que fosse implantado o sistema panadarista de overhead. Quem era presidente da Refúvio que recebeu isso? Esse é o senhor Soarney, que ele era presidencialista, colocou tudo na gaveta, e nós não tivemos na Assembleia Nacional Constituente. No início, nada, absolutamente nada, nenhum esboço. Então, esta Constituição foi oriunda do povo. Só o povo pode dizer que haverá constituídos, porque foi eleito ao longo de uma Assembleia Nacional Constituente. Eu explico isso daqui a pouco, porque falo muito na Constituição de 67, muito na Constituição de 37, que absolutamente não são resultados de uma Assembleia Nacional Constituente. Foram tolgadas de plena, uma na ditadura e outra no Congresso, porque não tinha a condição de fazer uma constituição. Só, e sendo assim, tijolo por tijolo, pebra sobre terra, duras, duras dificuldades, é que nós tivemos a Constituição Democrática de 1988. A CLC também teve um processo significativo, teve uma participação significativa nesse processo de redemocratização do país. Como que foi, como que a CLC trabalhou as questões relacionadas aos interesses do comércio, dos serviços, na Constituição, junto à Constituição? Na verdade, nós tivemos só duas Constituições Democráticas. A de 46, inspirada na Constituição de Weimar, da Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu a guerra, relator Bela Cabral, dosou muito bem o processo. E tudo foi feito e esboçado para que fosse uma Constituição com viés parlamentarista, porque no mundo desenvolvido, todas as Constituições, todos os Estados Democráticos de Direito funcionaram com parlamentarismo, à exceção dos Estados Unidos da América, que vingou, cresceu, não sendo parlamentarista. E tudo se encaminhava para ser uma Constituição nos moldes do sistema europeu. E, no meio do caminho, conforme foi dito aqui pelo ministro Bernardo Cabral, foi engavetada aquela proposta e a Constituição saiu de outro jeito. Mas, de qualquer maneira, nós estamos há 35 anos sob a égide de uma Constituição que nos dá respeitabilidade interna e externa. E propunhamos e deixamos muito claro que nós, brasileiros, não aceitamos outro regime que não sejam regimes evocados. E este foi o grande cuidado que o nosso querido relator teve, de manter uma Constituição de equilíbrio. E o equilíbrio fundamental é o seguinte, é aquele princípio que estabeleceu um contexto que é, da divisão dos poderes harmônicos entre si, mas independentes. Esse negócio de o Executivo se sobrepor ao Judiciário ou ao Legislativo, isso não é democrático. Quando o Judiciário quer se impor ao Legislativo e ao Executivo, também é desvio de função. Ou se o Congresso, o Legislativo, quiser se impor sobre o Judiciário ou o Executivo. Tem que haver harmonia entre poderes e cada um, exercendo as suas funções específicas, mas, assim ou em tudo, respeitando aquilo que é fundamental do homem desenvolvido e que raciocina. É a democracia. Então, esse é o grande mérito do nosso relator, Bernardo Cabral, que eu tenho orgulho de dizer que é meu ponteiro. Outra coisa que eu queria dizer é com relação à participação do ACN. Ele disse, ó, assim, tem um viés democrático. Você não pode viver numa economia que queira se desenvolver e distribuir renda se não houver democracia, que é o direito de você escolher o que você tem que fazer na sua vida. Às vezes você não tem pendores para ser um homem de letras, mas tem pendores para ser um grande empresário que vai gerar emprego e distribuir renda. E isto é exatamente o que a democracia te proporciona. Então, a CNC se perfilou imediatamente. Até porque as pessoas da CNC, nós tínhamos pessoas de alto nível e temos aqui. O senhor já integrava a CNC? Já. Eu estava desde 1967. Então, a primeira interlocução que foi dada junto ao relator da Constituinte foi através de mim, porque o Bernardo não recebia ninguém para não sofrer pressões e até tendência de achate, mas a gente sabe que eu jamais iria lá visitá-lo com interesse de minhas histórias. E, graças a isso, hoje, as confederações todas elas tiveram a sua manutenção através da Constituição de 88, que antes era apenas um decreto do Estado Novo do Getúlio Vargas. De maneira que o Vargas havia apenas criado o Sistema S e a classe trabalhadora consolidação das leis do trabalho, que tinha uma quantidade enorme de leis. E ele as consolidou todas para dar direitos e garantias aos trabalhadores. Não se esqueça que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E a nobreza era contra a escravatura. Os grandes senhores de terras é que não queriam. Não foi à toa que em 88 foi libertado os escravos, de 89 caiu a república, porque os poderosos derrubaram o Lopeto II. Era a visão imediatista e não a visão a longo prazo. Um país feliz é onde todos vivem felizes. Por isso é que a minha administração defende a melhoria do salário dos trabalhadores. O trabalhador não pode continuar recebendo salário do jeito que recebe hoje. E o governo tem que deixar de intervir na ordem econômica. Ele só tem que se manifestar para regular. E as empresas têm que dar lucro, sim, porque é através dos lucros que ela tem que distribuir renda para que os trabalhadores sejam bem remunerados. Então, nós reivindicamos, apoiamos a Constituição de 88 para que o Brasil entrasse no eixo democrático. Então, nós apoiamos de imediato. E tivemos a felicidade de ter a Constituição mais longeva, prolongada da história do país. E, respondendo, defendemos as premissas que foram acatadas pelo ministro Bernardo Cabral. E, respondendo, entendimento entre o capital e o trabalho, que haja um entendimento correto de que o capital não vive sem o trabalho, mas o trabalho não vive sem o capital. É só você ver os regimes autoritários, por exemplo, da extinta União Soviética, que tem um único patrão, fora desse patrão não tem salvação. ou você se submete à ditadura cruel do único patrão que é o Estado, ou você está fora do gay. No Brasil, você escolhe o patrão que você quiser. E o patrão escolhe o empregado que quiser. É por aí. Então, de maneira que você está tendo a oportunidade de estar lado a lado com uma figura da história desse país, que vai ser comentado durante muitos anos, como eu comentei para você sobre Clístenes, que foi o isentor da democracia, o idealizador da democracia, 500 anos antes de Cristo. Nós estamos falando, então, de 2.500 anos atrás. E ainda ele é lembrado. Ele será lembrado também como o pai da Constituição, mais longevoa, como o gado desse país. Foi essa história que ele acabou de contar, com a sua atuação, que eu sabia de onde era a origem dele, nossa família com marco, de 100 anos, e provo de homem sério, que só tinha passado na vida deixando o dedo aqueles menos provos. pela sorte, que nasceram pela sorte. E o Roberto Tadus fez com pena a Constituição, quando eu recebi não sabe, esteja também dotada da segurança da CNC. Volto à sua pergunta, da história do parlamentarista, para contar um ponto histórico, que você não vai encontrar em nenhum jornal, em negócio, você está ouvindo de viva voz. Mas você não está ouvindo de viva voz um cidadão que é político, que está com visão para diante. Eu estou com 92 anos de idade. Daqui a mais uns dias, eu faço isto. e, portanto, você está com um cidadão, você está contando a história ao vivo. E quem não precisa de nada, de ser alerta, de fazer alegria, para quem quer que seja, pensando no futuro. Não, não pensando. A minha vida é esta. Já acabou, há algum tempo, e não tenho nenhuma vaidade para dizer isso. Nós colocamos na Comissão de Sistematização, que era que sistematizava todo o trabalho da Constituir, Afonso Arrini, Zé Fogás e eu, o projeto completo da Constituinte. Porque desde o ministério que eu era Constituinte, as pessoas falaram em regime parlamentarista. Não existe regime parlamentarista. Existe sistema parlamentarista. parlamentarista de governo. Regime regime comunista, regime democrática, isso é regime. As pessoas, como não entendem de direito constitucional, eu preciso dizer o que está acontecendo. Aprovaram o sistema parlamentarista de governo. Você pergunta, mas por quê? Qual é a sancrefeira? É o seguinte, no parlamentarismo, conforme já disse, outra pessoa, é o que é. Você não tem que ter prazo certo de mandato. O deputado do Brasil se elege por quatro anos, fica quatro anos, o senador fica oito anos, porque o sistema é presidencialista. Por que que no regime parlamentarista se esquece? Não acontece o que diz? Por uma razão simples. Aquilo que ele falou, moção, rapidamente, eu não disse, as pessoas se elegem, mas no meio do mandato, o governo pode ser dissolvido. Ele tem que, novamente, correr para ser deputado. O parlamentarismo, o chefe do governo, se chama primeiro-ministro, seja escolhido pelo seu próprio partido, por ser o mais votado. Quando ele chega no parlamento, ele chega com o seu programa de governo, pronto, e submete ao parlamento. Se o parlamento aprovar, ele está aprovado, vai ao ver, em falsa, apresenta. No presidencialismo, o senhor presidente da república, senta em aquela cadeira, e no meio do mandato, ele diz, ah, vou fazer aquela estrada. E não dei confiança nenhuma, não deu problema de governo nenhum. Então, nós criamos o parlamentarismo. Só que no parlamentarismo, agora, que é a história que eu quero lhe contar, se convive com uma coisa chamada medida provisória. A nossa medida provisória foi colocada na Constituição porque se aprovou o sistema parlamentarista na Comissão de Sistematização. Ou seja, quando foi para o plenário, no plenário, os que já estavam sendo devidamente alimentados por esta ou aquela razão pelo presidente da república, os interessados, eles derrubaram o sistema. Onde eu estou sentado, eu fiz assim, e me sentei, e chamei o senhor Humberto Lucena. Não havia história que ninguém tem que você vai ter agora no seu programa. Humberto, do meu lado estava um cidadão que, para mim, foi um dos melhores rostetes sérios, muito sérios, chamado Condé Reis. Condé Reis, senhora deputada, nessa altura, meu relator auxiliar, mas tinha sido governador de Santa Catarina, senador, homem, pregantíssimo, autor da Constituição de 67. e, deste lado, o senador Zé Fogaça, que ainda é vivo, foi prefeito de Porto Alegre, contou no outro dia para os amigos, a coragem que eu tinha tido. Não foi coragem, foi aqui, uma hora, chamei o senhor Beto, vem aqui, estava na frente. Você é o líder dos presidencialistas, você é senador, você foi presidente do Senado, vai correndo e diz aos teus colegas presidencialistas que tirem do texto da Constituição a medida provisória. Isso pode ser assustado. Não, vai, porque se vocês aprovarem a Constituição, como aprovaram, com a medida provisória, você irão dar ao presidente da República o que nenhum ditador do país teve, nenhum, nem o governo militar. Por quê? Porque o presidente da República, todos eles que passaram depois da medida provisória na Constituição, evitaram a medida provisória e reeditaram o que era primeiro e ao reeditar, invasem, embutem, embutem os negócios que não são muito corretos. É o que a gente chama esguzardar por medida provisória, nem até hoje, porque um dia que me procuraram, o que é que o senhor deveria sugerir para ele? Sugerir nada, que a Capa tem um desejo para a medida provisória, ela não pode coerir. Então, os pés e bem-segados que estão vivendo na medida provisória, quem não sabe desse lado histórico o que aconteceu, nem que o então relator pregiu que isso é acontecido. Senador, a Carta Magna de 88 estabeleceu direitos trabalhistas, proteção ao meio ambiente, regras para propriedade e outros aspectos econômicos. Como que o senhor avaria aqui, para entre essas disposições e desenvolvimento econômico do país? Há 35 anos, tinha alguém que falasse meio ambiente? Quem é que defendia o meio ambiente? Não, não tinha. Agora até os atores de Hollywood, sindicato, falam o meio ambiente. Ficou com nós. Sabe por quê? Porque o relator, como presidente da casa hoje, foi o senhor da Amazônia. Nós conhecemos o que é meio ambiente. Depois, meio ambiente no texto constitucional, que eu ouvi uma vez, fui fazer uma palestra nos Estados Unidos. Como é que se exporta um negócio desse? Isso poderia ter algum tempo porque nós nascemos naquela. E quando você diz que nasceu lá, que foi essa Amazônia, que muita gente que fala na Amazônia fala por ouvir dizer. Os têm lá, não. Pergunte do professor Roberto Taro se quando ele vai a Manaus, por ter já sido presidente da Federação de Manaus, se ele vai todo o interior e construir todo o interior das pessoas não botam. Vou só lhe fazer uma história. Se você sair de Roma para Paris num avião, você faz duas horas e meia. Este mesmo avião já, se sair de Manaus para Benjamin Constante, leva mais de duas horas. Está vendo? E esse é que se chama distância do meio ambiente da Amazônia que não serve. O resto, todo mundo conhece. Estou apenas dando essa decisão que ninguém falava em meio ambiente nessa altura. Efeito. Presidente Taro, como que o senhor avalia essa Constituição de 88? De que forma ela favoreceu o crescimento do comércio dos serviços no país ao longo desses 35 anos? Não tenho dúvida. E eu continuo dizendo que democracia é um estado de espírito permanente e uma aspiração do homem desde tempos e memoriais. Por isso é que nós temos que defender a democracia com veemência e enquanto empresário. Esta casa eu tenho três premissas básicas. Democracia, segurança jurídica e livre empresa. Esses são os fatores básicos que nos morrem aqui dentro dessa casa. e nós trabalhamos nesse sentido. Democracia, segurança jurídica e livre empresa. Sem livre empresa não tem democracia. Sem democracia não tem livre empresa. Sem segurança jurídica a empresa não provite. E no meu entendimento o lucro é quem faz circular a riqueza, fomenta a riqueza e faz com que seja distribuída riqueza e renda. porque eu disse isso para o presidente Lula quando ele esteve lá ainda candidato. Presidente, deixa a empresa dar lucro. Empresa tem que dar muito lucro, tem que distribuir lucro e tem que remunerar bem os seus trabalhadores. E você acredita que a Constituição de 88 ela criou esse ambiente. Agora isso depende agora do entendimento dos presidentes que lucro não é pecado. Só isso. o que precisaria alterar para ampliar, facilitar os negócios? Tem alguma coisa na Constituição que a gente precisaria atualizar? Uma das coisas o ministro Bernardo já disse medida provisória. Medida provisória é um instrumento que transcende aos princípios que regem a Constituição levando-se em consideração que não é parlamentar. Seja uma vossa de dar fim a mim. E aí você não tem segurança jurídica porque a medida provisória vem e atropela no meio do caminho. Eu gostaria de cada um comentar sobre o legado da Constituição de 88. Você acreditou que ainda vai perdurar por muitos anos? De modo que eu penso com muita segurança que ela não é só duradoura. ela vai apontar caminhos e indicar soluções. Ela foi feita com o propósito de ter o nome da pátria. Constituição brasileira de 1988 acabou com que havia antes para fazer o que veio depois a reorganização constitucional. Eu vou lembrar foram cerca de quase 20 meses de trabalho 500 constituídos desenvolvidos e a nossa Constituição de 1988 foi conhecida como Constituição Cidadã. Por quê? Por que Constituição Cidadã? Eu posso também. O que é que eu guardo? Nenhuma Constituição do Brasil anterior, nenhuma, começava com o ser humano, a pessoa. Começava todas elas, dentro do inter, com o Estado. Lá no meio, já no meio, é que se falava nos direitos da pessoa. Esta, o pórtico dela, ela abre com os direitos individuais. Pouca gente sabe que esta Constituição, no seu artigo 5º, inciso 1º, diz o seguinte, artigo 5º, sobre o direito da pessoa humana. Homens e mulheres são iguais e direitos e responsabilidade de acordo com a Constituição. que a Constituição previu a cidadania. Por isso que ela é Constituição cidadã. Se não fosse o seu começo, se o seu pórtico não começasse pelo cidadão, você não tem em nenhuma outra Constituição do mundo todos os seus direitos sagrados que estão. Ah, tem muito direito e pouco dever. Não importa, que primeiro, ativamente, nós só tivamos os deveres, mas não tivamos direito. Essa é por isso que ela é chamada Constituição cidadã. Precisamos conhecer cada vez mais a Constituição, mesmo ela já tendo sido propagada há 35 anos. Vocês puxariam a dizer o seguinte, as Constituições foram tão sábias que no ato das pessoas funcionais transitórias obrigavam a todos os governos fazerem a publicação de uma Constituição para que ela transitasse em todas as escolas. Isso nunca foi feito, mas já estava lá. no arco das Constituições que fosse impressa a Constituição para ser distribuída para os alunos que conhecerem as mulheres e todos que conhecerem os seus direitos. A CNCT é o privilégio que tem nos seus quadros o pai da Constituição de 88, Bernardo Carvalho. Isso é o privilégio que só a Confederação Nacional do Comércio tem. É, presidência, o senhor quer colocar mais um ponto? Só dois pontinhos. Primeiro, sobre lucro. eu me lembro do Papa Leão XIII e a encíclica Real Noirá. Ele dizia, o lucro é o trabalho acumulado. Vejam a profundidade do raciocínio daquele que foi tido como o Papa mais culto que nós tivemos. Ele falava 70 idiomas. o lucro é o trabalho acumulado. Você trabalha em lucro e acumula. Outros gastam e você acumula e amplia o seu negócio e gera emprego. Essa é a primeira coisa. e a segunda coisa. 35 anos de Constituição. Nós tivemos dois presidentes sacados do poder e o país se manteve tranquilo, sereno, porque ela tem os pesos e contrafrenos que toda Constituição deva ter e que se abeque à realidade de um povo. Só agradecer imensamente a participação do senhor Bernardo Cabral e até contar para quem está nos acompanhando que o nome desse estúdio da CNC da Confederação Nacional do Comércio é o estúdio Bernardo Cabral em homenagem ao nosso consultor aqui da presidência e relator da Constituinte que há 35 indo para 36 anos e muitos outros ajuda a construir a democracia nesse país. Muita honra. para a gente, Bernardo Cabral. Nós temos duas grandes comemorações. É os 40 anos da Constituição e o primeiro centenário em senador e ministro Bernardo Cabral. Vou chegar a guarda e que daqui a oito anos nós comemoramos não o centenário em mesmo, o primeiro centenário e aí marchamos para o segundo. Eu quero agradecer ao presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bem Serviço e Turismo, José Alberto Tadros, no nosso eterno senador e relator da Constituinte e consultor da presidência da Universidade de Serbiano do Cabral. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.